Estou no prejuízo. É tipo, ela metralha também, gente. Ela nem poupa um pouquinho de tiro. Que munição. Essa aí se estressou com ela. Isso aqui ficou muito engraçado na cena. Ela não parava de atirar, ficou atirando como uma metralhadora. Para de gastar munição. Ficou muito engraçado na cena, ela tentou se mexer lá, libertar. Essa aqui está muito boa com o companheiro dela, ela mais sério. A carinha dela nas transições está ótima também. Deu por hoje, está limitando a munição dela. Ela administra muito melhor o negócio. Nossa, isso aí é verdade pra caramba. Não vai pagar caramba. Não vai pagar por aqui. Não vai pagar. 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 Caramba, não vai pagar. É uma boa panela. O doce que ela inventou é basicamente um cocô gigante. Ela sentiu tanto de fácil, ficou legal, né? Pior que foi sucesso, Magulho. Realmente, não é todo lugar que você encontra um doce igual ao que é, parecido com cocô. A outra ficou de palhaçada. Ela fica imitando tudo o que ela fala. É muito doido esse personagem. Ela veio só pra sacanear essa aí que tá imitando tudo o que ela fala. Representando tudo o que ela fala. Ela conseguiu dinheiro, agora ela tá comprando até coisas pra eles. Os outros, lá todo mundo ganhando alguma coisa. Comprou robô pra loja. É realmente a administração deles que era um lixo. Agora que ela investiu, eu tô no mercado de ações. Ela segurando um cocô com um sorriso, mas o gosto é muito bom, sério mesmo. Agora que ela descobriu. A cara dela tá ótima. O nome do anime tá na descrição do vídeo. E se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.